Música Hei hei amigos, aqui que falou o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e galera mais um episódio de Kogama no canal junto com os inscritos Um aba chamado Parkour 19 Fases Nível Médio Só que hoje galera estou aqui com a nova skin, foi feita aí pelo Pedro, vou deixar o link na descrição caso você se interesse em querer comprar Porém a skin não está igual a minha, eu dei uma modificada bem leve na minha skin, então ela está um pouquinho diferente Mas ela está muito legal, eu agradeço aí ao Pedro que fez, eu tinha falado em um vídeo aí que quem quisesse fazer uma skin pra mim mais realista do que aquela minha quadrada Eu ficaria muito feliz, mandaram várias e essa foi a que mais me agradou, mas se você quiser continuar fazendo aí, quiser me mandando, vai mandando aí Beleza? Que eu vou sempre trocando agora as skins conforme vocês vão fazendo, eu só não vou ter muito dinheiro né, porque você tem que gastar aquele cubo amarelo O cubo de ouro né, então eu não tenho muito, mas eu vou trocando, talvez aqui tipo de 3 em 3 meses eu vou mudando a minha skin Então se você quiser me mandando, vai mandando o link lá na fanpage que eu vou estar olhando as skins, beleza? Mas vamos lá, olha só a skinzinha aqui bonita, a galera está entrando ainda no mapa, tá galera toda bonita aqui Ih, essa skin aqui fica com a mão no bolso né, isso que é legal Mas beleza, bora lá começar, bora, deixa eu avisar aqui ó, bora, eita pronto, estou vendo o teclado, o que é isso? Bora lá começar Ok, vamos lá ver se esse parkour aqui é nível médio mesmo, olha lá, a mãozinha no bolso né, a gente vai pulando aqui e vai fazendo esse parkour aqui De um jeito maravilhoso né, B10 né, olha só, vamos lá então, vamos subir aqui, vamos ver que vai ser o ganhador desse parkour aqui Porque eu estou afim de ganhar né, mas eu não sei se realmente eu vou ganhar, mas quem ser o ganhador aí será o ganhador né Claro, claro, eu estou quase filosofando aqui no vídeo hoje né, mas vamos lá galera, vamos lá que a gente tem oportunidade de talvez ganhar Ó, esse daqui, eu acho que se a gente pular aqui, não, nossa quase que eu consegui no veneno Mas vamos pular aqui direto porque eu quero cortar caminho né meus amigos, ô louco né E ó, qual o portal certo, ó, esse daqui está muito na cara, esse está muito na cara Godenote parkourer meus amigos, vocês acham que eu não reparo em alguns detalhes? Às vezes eu esqueço de alguns detalhes, teve um vídeo aí que foi, eu acho que... Cara, eu esqueci o nome agora, tanto vídeo que eu posto de Kogama Teve um lá que eu esqueci a estrela dentro da barraca É porque assim, às vezes a gente está gravando, está falando aqui, interagindo no vídeo para vocês E a gente acaba esquecendo dos mínimos detalhes e eu tinha que pegar a estrela Só que era a penúltima estrela, então eu pegando ou não, eu não tinha encontrado a última Então não iria fazer eu ganhar né Mas, quando você vê alguma coisa, por exemplo, ah, esqueci de pegar a tal estrela Não, não se comode, é porque youtuber é assim mesmo, youtuber fica falando no vídeo Ele fica se atentando a outras coisas e acaba aí esquecendo dos pequenos detalhes né Dos objetivos que ele estava fazendo no vídeo Nossa, caí aqui tão estranho, pô, tão fácil esse parkourer, eu acabei caindo Então vamos lá, tem que pular devagarzinho aqui para não encostar no poison Ok, porque a nossa cabeça agora não está mais grande, a nossa cabeça agora está bem pequena Né, então a gente, eu não estou muito... O que é isso? Ah, que serelepe! Trollando aqui galera, o que é isso aqui, vamos troll Maltroll, olha só, então temos armadilhas, legal hein Gostei, gostei, fizeram de uma forma diferente dessa vez né Então a gente vai pular aqui assim Ok, pula nesse aqui Pula nesse aqui Ah, dá para ir vendo aqui A gente pula aqui, deixa eu ver A gente vai ter que pular nesse aqui Nesse aqui agora Não! Ah, tinha que pular para frente Ah, não acredito, nós perdemos nossa primeira colocação Mas calma, não vamos resistir Podemos talvez ganhar Mas vamos lá galera Vamos acompanhar a galera aqui Pula aqui Eu estava reparando também uma coisa bem interessante O Fraps, ele dá uma distorcida um pouco na minha voz aqui no No Kogama Ele não é igual o Action Ele dá uma distorcida bem leve na minha voz Ela não fica tão perfeita que nem no Action né Mas eu não sei, é coisa do Fraps né galera Fraps é Fraps né Só dá para gravar com o Fraps também aqui o Kogama É o único programa assim que eu conheço que grava legal o Kogama mesmo E agora eu comecei a colocar em HD né Coloquei aqui em HD, é só apertar H Eu não vou apertar isso em gravação porque senão vai bugar Não é bom né, fazer isso porque vai bugar e vai acabar saindo do mapa aqui Eu acho que o bloco aí, ele acho que manja aí da Acho que talvez ele já conheça esse mapa aqui né Porque ele está manjando aí das manjarias né galera Então vamos pulando aqui ó Cortando o caminho aqui Porque a gente é vida louca né meus amigos É faraó, sou faraó Ninguém me dete, ninguém me dete Ó, vai pulando aqui assim ó Fase 16, ache o portal E agora, ah achei já Achei, será que é o verdadeiro? Deve ser o verdadeiro Qual o portal certo? Pô, eu vou pela esquerda aqui Talvez minha intuição esteja certa ou errada Não sei, mas tomara que esteja certa Vamos, ah não está certo Então erramos, é para o lado direito A galera errou junto comigo então Ainda dá tempo aí da gente É, ficar na frente E talvez já tenha gente além da gente Porque a gente ficou morrendo bastante naquela partezinha lá né Fácil Então eu não sei dizer direito Ih, ali está tendo quiz hein Hum, quiz não é comigo galera Porque eu nem li Acerte a letra da música Podia amassar Triste Apaixonado Podia apaixonado Ó, ok Acertamos Nossa, bugando aqui cara Estava andando pelas ruas quando eu fui atropelado Podia amassar e morreu Não Sua traidora Você ganhou na minha frente Fiquei em segundo lugar Cara, por um erro De bug lá Você viu que deu uma distorção É, eu acabei perdendo né Mas tá bom Cheguei em segundo Foi legal pra caramba A gente morreu bastante Mas eu gostei bastante do mapa de parkour Fazia tempo que eu não trazia pra vocês aqui um parkour Bem divertido assim E se você quiser mandar galera Mande parkour pra mim Só que não manda muito longo parkour Porque acaba ficando enjoativo pra mim Eu gosto assim Tipo 25 fases Ou 30 no máximo Eu não gosto que vai além disso Porque eu enjoo muito fácil de parkour Sabe Eu gosto de parkour Mas tem que ser assim Tipo médio Sabe Um tamanho médio Que dê pra gente se divertir Mas Que acabe rápido também né Não seja tão demorado Porque Eu quero testar as minhas habilidades também de parkour Eu quero jogar também Gravar pra vocês Porque eu sei que vocês gostam aqui também né Mas Tenta não fazer Ai não peguei Nossa Sou burro demais cara Que absurdo Que absurdo Nossa Apertei K aqui sem querer Mas também lembrando Que não dá pra adicionar Eu tô level 12 Porém Não dá pra adicionar ainda Não é um level suficiente Pra adicionar Porque eu já tenho amigos adicionados Há muito tempo né Antes da época de Aparecer o level Aqui no Kogama Então É Eu já tinha Então isso acabou aí Não deixando adicionar ninguém Eu não gosto muito dessa parte aqui não Eu me confundo muito aqui com os controles Ai Calma Sobe aqui Boa 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 Ai Sobe Beleza A gente vai morrer Porém a gente conseguiu subir Eu não gosto muito dessa subida Mas então Eu não sei Porque vai ter que Acho que Ter muito level Pra eu conseguir adicionar Sério Eu acho que vai ter que ter muito level mesmo Mas Quando eu tiver né Lá no futuro Eu adiciono aí a galera né Eu faço uma É porque assim A galera fala muito Pra eu deletar as pessoas Que não entram Só que eu não sei Eu não consigo ver isso Eu não sei da onde Da onde aparece isso né Então Se eu conseguisse ver isso Nossa Ai ó Pulei errado de novo Se eu conseguisse ver isso Ai facilitaria mais pra mim né Ai eu conseguiria fazer isso ai De pegar e deixar só a galera que fica ativa né Cadê Tem um buraco ali Ah Dá pra pular aqui ó Ah Entendi Ai tem que pular ali Beleza Ok Conseguimos Será que Será que a Júlia vai ganhar de novo cara A Júlia é viciada cara Aquela Júlia lá cara Será que ela vai ganhar de novo Não é possível Ela deve estar lá na frente já Tenho quase certeza Eu acho que ela talvez Passou aqui de primeira Aquela parte que eu morri Já deve estar disparada Lá na frente né Ah já está disparada lá Que ligeirinha né É Ah então vamos citar Talvez a gente passe né Não sei Quem sabe né Mas eu acho que não Creio que não Aqui está cheio de TNT Tomando muito cuidado aqui Pra não pisar neles Aqui Boa Agora a gente vai tentar aqui Cortar um caminho Pulando aqui assim Ok Pula aqui Beleza Corta ali o caminho Pula aqui Vai Conseguimos Boa Godenot Agora acho que a gente Talvez consiga passar A gente está em segundo de novo Vamos ver né Eu não sei se eu vou conseguir ganhar aqui Creio que não Porque ela já sabe o caminho Então ela vai ganhar de novo Ela já está na frente Então provavelmente ela vai ganhar Mas o mapa é bem legal Como eu falei pra vocês Eu achei bem divertido Então se vocês forem fazer Um mapa de parkour Pra mim Faça um mapa curto Um mapa de 30 fases 25 fases 20 fases Está ótimo Não precisa ser mais do que isso não Mas Eu curto bastante Vamos ver aqui Será que ela pisou Não pisou Ah ela deixou pra mim Muito obrigado Muito obrigado Julinha Deixa pra mim E agora eu vou falar o nome da galera Que estava aqui no mapa Então vamos lá Deixa eu apertar M aqui Um salve aí pra menina gamer Venue Extreme Kogama It's Coringa Alex o Ninja Deathstroke Gogo Operação Big Hero Game 32 Swather Swather é isso? Natan Rafael RH RH Luana João Sapre Libel Super Homem Super Homem Bloque Gênio Burgello Alves Victor Danilo Cassite Paulo GL Gladson Mambi Julia Maverick Hunter E o Lux Um salve a todos Obrigado pela participação De vocês todos aqui no vídeo Obrigado a você que assistiu Esse vídeo também E se você gostou Deixa aquele gostei Nesse vídeo Curta a fanpage Também me siga no Twitter É lá onde eu aviso Que eu vou gravar Beleza? E é isso Eu vou ficar por aqui Um grande abraço Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau